Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma receita que eu amo, que é um bolo prexixe, super fácil de fazer, perfeito pra você fazer pra uma festa de aniversário que eu tenho certeza que todo mundo vai amar e ficar de queixo caído. Vocês já repararam que aqui no canal não tem nenhuma receita com coco? Sim gente, essa receita é a primeira que vai ter coco, é meio assim que uma estreia e o motivo é porque aqui em casa tem uma pessoa, um ser humaninho que não gosta de coco que é a minha irmã mais nova. Ela não come coco de jeito nenhum, nem por um decreto. Então essa aqui é a primeira receita aqui do canal com coco. E pra mim poder fazer esse bolo aqui eu tive que fazer outro bolo separado pra ela, sem o coco pra ela poder comer, porque senão ia ter uma briga básica aqui em casa, vocês entenderam né? Então chega de falação, se você quer aprender a fazer esse bolo maravilhoso, é só continuar assistindo esse vídeo e bora lá comigo cozinhar. A gente começa pela massa do bolo que é super fácil. Então aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos e 4 colheres de sopa de margarina e vou dar uma batidinha aqui por mais ou menos um minutinho só pra misturar os dois ingredientes. Depois de batido eu vou acrescentar uma xícara de chá de chocolate em pó, uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente e uma xícara de chá de açúcar. Eu tô usando açúcar refinado, mas aí fica a sua escolha, você pode usar tanto cristal que também vai dar super certo. Então é só bater novamente por mais um minutinho só pra misturar. Depois de batido você raspa com uma colher as laterais pra ver se não ficou nada grudado. Acrescenta uma pitadinha de sal pra realçar o sabor do bolo. E agora aos pouquinhos eu vou acrescentando 2 xícaras de chá de farinha de trigo e vou batendo aqui, colocando sempre aos poucos pra não ter perigo de inguissar o seu liquidificador. Porque se ele não for tão potente assim, você pode fazer ou na batedeira ou na mão. É só ir colocando aos pouquinhos até incorporar toda a farinha de trigo. E se ele não aguentar, assim como o meu não conseguiu, você para e dá uma mexida com a colher e volta a bater novamente. O importante é ficar bem misturado. E por último, pra terminar, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico pra bolo que eu não vou bater aqui no liquidificador. Eu vou mexer com a colher só até incorporar e já vai tá pronto a massa do bolo. Vou colocar a massa do bolo nessa forma redonda, untada com chocolate em pó pra depois ele não ficar aquele negócio branco dos lados e vou levar pro forno. Agora você vai levar o seu bolo pro forno pra assar uma temperatura de 180 graus com o forno pré-aquecido 10 minutos antes de começar a receita. Vai deixar lá de 40 a 50 minutos. E pra saber se ele tá bom, se tá assadinho, é só colocar o palito no meio do bolo e se o palito sair limpinho, é porque tá bom. Quando o bolo tá no forno, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que isso me ajuda bastante aqui na hora da divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo que eu vou tá gostando por aqui. Ativa o sininho de notificações, porque assim sempre quando tiver vídeo novo por aqui o YouTube manda direto pra você e você assiste os vídeos em primeira mão. E compartilha esse vídeo também com todos os seus amigos pra eles verem e conhecerem o canal e a gente vai crescendo a cada dia. O recheio e cobertura desse bolo aqui é um beijinho bem gostoso. Então pra isso aqui na panela eu vou colocar uma colher de sopa de margarina ou pode ser manteiga também, uma caixa de leite condensado e 100 gramas de coco ralado. Então agora é só ligar o fogo médio e ficar mexendo aqui a colher até em ponto de brigadeiro. Não é brigadeiro, mas o ponto é o mesmo. É beijinho, tá gente? Então é só mexer até começar a desgrudar do fundo da panela. Então esse aqui é o ponto que ele tem que ficar. Quando chegar nesse ponto aqui você pode desligar a panela e por último colocar uma caixa de creme de leite que vai deixar o seu recheio e cobertura bem cremoso não vai ficar aquele negócio duro e pegajoso. Bolo pronto, eu esperei ele esfriar e agora é só desenformar. Passa uma faquinha do lado da forma pra facilitar a desenformar e pega um prato de bolo bem bonito que é onde eu vou servir o meu bolo prestígio. Com uma faca pra pão eu venho partindo todo o bolo ao meio pra poder rechear e deixar bem gostoso. E galera, olha só como o bolo ficou pretinho sem nenhuma coisinha branca untando a forma com chocolate em pó. Então na seguida é só você colocar a metade do seu recheio de beijinho que tá bem cremoso e espalhar por todo o bolo. Vem com a outra fatia de bolo cobrindo e deixa sempre a parte que ficou pra baixo da assadeira pra cima pra ficar bem retinho e bem certinho. Depois é só você espalhar com uma faca ou com uma colher e deixar bem bonito. E pra terminar não pode faltar um coquinho polvilhado por cima, né? Então eu vim polvilhando um pouco de coco que sobrou aqui por cima do meu bolo só pra dar um toque bem especial e ficar mais gostoso ainda. E é só isso, já tá pronto. Agora é só comer. E é só comer. Galera, olha aqui o meu bolo, que maravilha que tá. E vocês viram aí de pertinho como que fica. E fala a verdade, dá ou não dá água na boca? Nossa, só de ver eu fico com água na boca de tão gostoso que é e de tanto que eu gosto. Então chega de falar, agora eu vou comer um pedaço que com certeza é a melhor parte do vídeo que é eu comer, claro. Então vamos ver como que fica. Gente, fica muito bom, fica perfeito, é super delicioso. É só você fazendo pra você saber do que eu tô falando, porque é muito gostoso. E o melhor é que essa massa aqui é super básica, ela é super fofinha como vocês puderam ver aí. E você pode fazer ela pra qualquer outro tipo de bolo que você for fazer, não só pra esse aqui, mas ela é uma massa super básica pra você fazer bolo recheado ou um bolo normalzinho, assim, aquele bolo de vó, é perfeita e super fácil de fazer. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo aqui, porque eu amei, com certeza. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Até amanhã com mais vídeo do nosso Obeda e tchau!